mano, olha 120 no caminhão, foda-se olha o que tá vindo atrás não dá pra você olhar pra trás, né? agora não dá não ai caralho, calma, 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 calma calma, 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 calma nossa, nossa passei pelo lá a paratia 230 nossa, eu tô de 190 ai caralho, nossa a paratia 230, mano